e fala povo do canal del rei olha o que eu tenho aqui 248 e 38 é o valor da prestação ou seja da prestação não do imposto desse carro aqui olha só alguém já viu um carro sem motor tão limpo lindo e organizado olha lá que limpeza meu povo exatamente o imposto desse carro vai vencer dia 10 de novembro eu paguei no dia 3 de novembro é isso aí e meu povo em então tá aqui o imposto do carro e aproveitando esse momento gente olha só o que aconteceu ficou um vídeo para trás de um inscrito meu quando mostrava o vídeo dos inscritos e aí ele me mandou um vídeo do a foto do carro do pai dele esse carro aqui ó é o galante felipe ele me mandou a foto do carro só que aí depois eu não tinha pedido para o pai dele ele falou não coloca a foto não que meu pai não deixou aí agora o irmão dele mandou a foto do carro falou assim não pode colocar o meu pai deixou gente o menino obedece o pai com 12 anos meu deus isso tem que ir para o youtube menino é o galante felipe né ele mandou a foto para falar não não coloca não meu pai não deixou aí eu não coloquei aí agora o pai dele falou que pode colocar e tá aqui o carro do pai do galante felipe rapaz a esses aqui foi educado pelo pai mesmo menina do menino pediu permissão para mandar foto e o pai não deixou ele não mandou aí quando o pai deixou ele mandou e toda a família sabe que ele mandou a foto desse carro galante meus parabéns mesmo viu esse tem futuro mas também deve ser criado pelo pai pela mãe de hoje pequena eu imagino que assim olha gente esse carrão aqui é do e olha gente 2 um dia de quatro portas é o sonho de todo mundo gente olha o carro do UGO É se ficar aqui gente o dono de que é o mora lá na espanha e eu comprou esse carro aqui pra ele viajar Então o homem é enjoado mesmo Porque ele pagou 9 mil nesse carro E ele diz que pro carro ficar do jeito que ele quer Ele vai gastar mais 8 mil Ou seja, 17 mil reais Que vai ficar esse carro Isso sim é o tipo de pessoa que eu falo Esse gosta mesmo do carro E o 17 mil reais vai sair esse carro pra ele Então quando alguém fala que gosta Ele compra por 3, eu falo Não, você comprou por 3 porque é o que o dinheiro dava O dia que você tiver 17 mil e comprar um carro Você não vai dar um da way Agora no caso dele aqui, ele deu Olha só que maravilha de carro Um espetáculo, o carro já tá bonito assim Pois ele diz que desse jeito não serve pra ele Ele vai gastar mais 8 mil reais Que ele calculou e vai ficar por 17 mil Rapaz, menino Um carro desse, ah esse aqui quer ver? Aqui ó, ele diz que vai comprar as rodas Original do Guia É mais de mil reais um jogo de rodas Então o Hugo Meus parabéns, esse gosta mesmo Ele mora na Espanha e quando ele voltar pro Brasil Vai estar esse carrão aqui Lindo esperando por ele Esse gosta mesmo Meus parabéns Tem que valorizar mesmo Lindo o carrão Olha que lindo Que coisa bonita Nem precisava gastar mais dinheiro que esse carro Mas ele disse que tem que gastar Então vai ficar Se a cinta é bonita Imagina depois de gastar mais 8 mil nele Ah, esse aqui é interessante O Juliano Ele tem esse carro aqui Ele mandou uma mensagem hoje falando assim Oh meu, como é que eu tiro o banco Peraí Gente, olha ali que coisa Parece o carro da minha esposa Que tá ali em cor de rosa embaixo Nossa, tem criança na casa Será que ele ficou bravo pra publicar o vídeo de ontem? Acho que não ficou não Porque ele até tem cara que cuida dos filhos Eu só falei mal de quem não cuida dos filhos Aí ele me mandou uma mensagem pedindo Como é que tirava o banco traseiro Quando eu fui explicar Acho que ele conseguiu sozinho Porque ele falou assim O meu carro não tem cinto Aí quando ele olhou Olha lá, não tava o cinto De barra do banco Aí ele conseguiu tirar o banco lá sozinho E viu que o cinto tá aí Agora não precisa mais gastar dinheiro com o cinto Olha aí Esse é o carro do Juliano É Juliano Tá bonito o carro, hein Ah, e esse aqui Gente, o que que é isso? Alguém sabe me dizer o que que é isso? É foto do meu motor, gente Olha aí que coisa Pistão pra um lado Vira brequim pro outro Broca pro outro Cabeçado pro outro E branha pro outro É... Olha aqui, gente Nossa, olha a minha reforma Não, hein Já pensou? Vai ficar bom, hein Pensa Então tá, gente Soltou esses inscritos aí pra mim falar Falei agora Eu encerrei os vídeos mostrando o carro dos meus inscritos Eu já tinha encerrado Mas esse tinha ficado pra trás Então, é isso aí Obrigado Tchau Deu rei aqui Gente, fica nervoso comigo não, gente Fica bravo comigo pra quê? Olha o coração Isso aí Tá certo?